Música Música Em 1999, a Just iniciou suas atividades com uma só determinação. Música Oferecer todas as condições para que o investimento realizado em um intercâmbio cultural traga resultados concretos. Este tem sido o objetivo perseguido por seu fundador, Alain Mittelmão, e por todos que se relacionam com a agência.